Tem uma pergunta interessante aqui, que é do Henrique Junqueira, que vou engatilhar aqui com o editorial de hoje. E a pergunta é a seguinte, será que a Suzuki V-Strom 250 está chegando? E aí eu preciso, antes de mostrar essa matéria, eu preciso pedir desculpas a um inscrito meu, que num comentário, e aí eu preciso me desculpar, eu não lembro, não me recordo o nome desse inscrito, mas se ele estiver me assistindo, peço minhas desculpas, que ele fez um comentário num dos vídeos, e disse assim, tio Chico, e a nova V-Strom 250? Você já fez algum vídeo? Comenta, aí eu fiz um vídeo, aí eu respondi, eu fiz um vídeo há dois anos atrás, dá uma assistida, aí eu peguei e coloquei o link do vídeo que eu fiz há dois anos falando da V-Strom 250. E aí eu peço mil desculpas a esse meu inscrito, pela minha ignorância, por eu não saber desse lançamento da V-Strom 250 na Índia. Então peço mil desculpas a esse meu inscrito, faço aqui minha culpa, peço desculpas. Eu não sabia o que ele estava querendo dizer, se ele estava falando da V-Strom antiga, que inclusive é vendida na Colômbia, aquela V-Strom com o motor da Inazuma, que nunca veio para o Brasil. Mas não, ele estava falando dessa V-Strom aqui, que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui, que acabou de ser lançada na Índia. Então, por isso que eu peço mil desculpas a esse meu inscrito, e quero reiterar o meu agradecimento a todos vocês aqui, eu vou voltar para a matéria, mas o agradecimento a todos os meus inscritos que me mandam notícias de lançamentos, que me mandam notícias de informações super relevantes sobre motociclismo. Eu não sou um canal de notícias, mas vocês me ajudam pra caramba, fazendo com que eu acabe me informando mais. Então, o meu agradecimento a vocês. Continuem me mandando essas informações, tá? Fiquem à vontade. Tá aqui meu WhatsApp. Esse é meu WhatsApp, é o único que eu tenho, tá? É o 719-9190-2805. Sempre que vocês tiverem notícias, informações, novidades, manda pra mim, tá? Eu sempre agradeço. Então, fica aqui meu beijo ao meu inscrito, que eu não lembro o nome e minhas desculpas, tá? E tá aqui, é... Respondendo a pergunta do inscrito, tá aqui, ó. Novamente, eu chupinhando a matéria do motu.com.br e do Rafael Mioto. Rafael, tô virando seu cliente, viu, Rafael? Um beijo pro jornalista Rafael Mioto. Tem várias matérias aqui do Rafael Mioto que eu tô chupinhando, mas eu dou o crédito, sim. motu.com.br, esse é o site, tá? Vão lá, peguem... Vocês estão vendo como é um site de muita informação boa? E esses jornalistas também. Rafael Mioto, um beijo pra você, obrigado. E tá aqui, ó. Tô sempre dando, chupinhando suas matérias, mas dando, sim, a informação. E um dia... Rafael Mioto, não sei se você vai me assistir, queria bater um papo com você. Manda um WhatsApp pra mim, pra te convidar pra você bater um papo comigo. Não sei se isso vai chegar até o Rafael Mioto. Tá aqui, ó. 719-9190-2805. Se o Rafael Mioto, alguém conheceu o Rafael Mioto, manda essa mensagem pra ele. Gostaria muito de convidá-lo pra vir aqui bater um papo comigo sobre motocicleta, veículo e tal. Afinal de contas, ele é jornalista automotivo. Ele deve ter um baita do conhecimento. Então tá aí, ó. Convidado o Rafael Mioto pra vir bater um papo aqui comigo numa live. Tá aqui, ó. Suzuki V-Strom ou V-Strom SX-250. Como é a nova pequena aventureira. E aí, ó. Tô fazendo react, não sei o que que é. Não li essa matéria. Eu vi só a cabeça da matéria. Eu disse, cara, eu tenho que fazer uma retratação. E, obviamente, anunciar isso aqui pro meu público. Mas lembrando, eu não sou um canal de notícia, tá, gente? Eu prefiro fazer reação aqui com vocês. E aqui diz, a matéria lançada na Índia. Moto tem visual interessante e conjunto moderno com conectividade. Olha só. Vamos ver o que que vem nessa josta. Rafael Mioto, a matéria pelo Rafael Mioto, publicada no dia 8 de abril de 2022. Olha só, hein? E eu gostei, tá, gente? Minha reação em relação ao design dessa pequena aqui é muito positivo. Seguindo aí a linha da V-Strom 1050, né? Um design bem parecido aí com a DR-800, né? Fazendo alusão à clássica, icônica DR-800. Com aquele bico de pato inconfundível. Lembrando, quem começou a fazer o bico de pato não foi a BMW, não, viu? Foi a Suzuki lá nos anos 90 com a DR-800, a Dr. Big, tá? Que foi uma moto do Paris-Dakar, inclusive eu já tive essa moto. Tá aí fazendo aí uma referência à irmã mais potente que é a V-Strom 1050. E vamos ver aqui. Gostei, tá? Já batendo o olho aqui achei legal. Vamos continuar aqui a matéria do Rafael. A Suzuki V-Strom SX250 foi lançada nesta quinta-feira 7 de abril na Índia. Trazendo ao segmento das pequenas aventureiras uma opção bem interessante. Por enquanto não há informações sobre a possível vinda ao Brasil. Mas as chances parecem ser pequenas neste momento. Ainda mais porque a empresa está focada em produtos de alta cilindrada no país. É verdade, tá? É verdade. Mas já já eu volto pra falar isso aí, comentar esse comentário do Rafael. Vamos lá. Caso viesse, a V-Strom SX250 seria uma opção pra quem procura pequenas aventureiras como a BMW G300 e 10GS. Ou mesmo modelos mais tradicionais como a Honda XRE300. Sobre quais os rivais diretos iria depender muito do preço da motocicleta. Coisa que a gente sabe que a Suzuki do Brasil não consegue praticar. Isso que ele está dizendo sou eu, tá? Não foi o Rafael. No mercado indiano, o modelo começa a ser vendido por R$ 211.600, o que seria equivalente a R$ 13.300 na cotação do dia. Lembrando que não está falando de imposto, né? Então isso aí é uma conversão direta sem contar o custo Brasil, os impostos e tudo mais, tá bom? Então esse valor seria com certeza irreal aqui no Brasil, porque custaria menos do que uma CG150. Pra vocês terem ideia, uma moto dessa custaria menos do que uma CG, que é vendida hoje a mais de R$ 15.000. Continuando aqui. Vale sempre lembrar que a conversão, aí o Rafael maravilhoso, né? Como sempre, aí deixa sempre claro. Sem deixar a ponta aresta. Tá aí, ó. Vale lembrar sempre que a conversão é sempre apenas ilustrativa. Afinal, trazer um modelo importado da Índia ou realizar todo o processo para a produção nacional afetaria o valor. Perfeito, Rafael. Cara, como eu gosto desses caras, desses jornalistas da Motu, né? Tem vários que contribuem, né? O Tiago Moreno também contribui, o Rafael. São caras bem... Sabe, não acha aqueles caras cinderelo que ficam querendo vender uma coisa que não existe? Parabéns aí a Motu, tá? Parabéns, Rafael. Ao Tiago Moreno. Pô, eu gosto tanto dessa galera que tá fazendo um jornalismo sério, sabe? Jornalismo automotivo sério. Sem ficar querendo vender firula pra fazer graça pra montadora. Legal, cara. Continuando. Motor e atributos técnicos. A Suzuki já chegou a ter uma Vestron 250 vendida, inclusive, na Europa. Mas a SX parece ser, a princípio, um modelo desenvolvido para os mercados asiáticos. Ah, isso aí é um ponto que eu quero também chegar falando depois. Seu motor é um monocilíndrico de 249 cm³, 26... Olha, legal, né? 26,5 cavalos de potência. Legal, legal, gostei. Veja mais detalhes da ficha técnica no final da reportagem. Gostei, gostei. Mas eu acho que... Vamos lá, vamos continuar, depois eu vou fazendo minhas considerações finais. O modelo chama atenção por seu visual limpo e bem equilibrado, dando a impressão de uma aventureira de maior cilindrada. Inclusive, impossível não lembrar das suas irmãs Vestron 650 e 1050. Um grande destaque é a presença do sistema Suzuki Ride Connection Edition, uma conectividade Bluetooth. Esse dispositivo, ele permite, entre outras ações, monitorar alertas de chamada, mensagens do smartphone, incluindo WhatsApp, além de navegação turn-by-turn, que indica no painel LCD o caminho para o destino previamente selecionado, como com certeza seria um pacote interessante a ver no Brasil. Isso aí provavelmente é igual àquele sistema das Royal Winfield, né? Aquele sistema de setinhas, né? Tipo, você pareia o celular com a moto e aí você vai ter um indicador mostrando qual local que você deve... Se você deve virar para a direita, para a esquerda, quantos metros falta para você virar, vai em frente. Sempre com setinhas, né? E mostrando quantos metros faltam para você virar. Tipo, aquele sistema da Royal Winfield. Então, esse sistema de navegação turn-by-turn, basicamente é esse sistema da Royal Winfield, né? Bem legal. Você pareia o celular com a moto e ele tem provavelmente o sistema próprio de mapa, né? E aí você vai lá, bota o local para onde você quer ir e ele vai dizendo aí para onde você deve... O momento que você deve virar ou não. Bem legal. Gostei. E vamos lá à ficha técnica da Vestron SX250. É uma monocilíndrica, refrigeração a ar. Olha, rapaz. É isso mesmo? Refrigeração a ar. Olha. Fiquei surpreso. Já já eu falo por quê. Espera aí, vamos concluir aqui. Estou reagindo, tá, gente? Isso aqui não é uma moto que eu sei, já conhecia. É a primeira vez que eu estou vendo essa ficha técnica e essa matéria. Potência 26,5 cavalos a 9.300 RPM. Motor bem girador, né? Torque 22... É, 2,2 kgfm a 7.300 RPM, né? Tem torque aí, podia ter mais. Aí tem aqui câmbio de 6 marchas, legal. Aí tem algumas coisinhas aqui. Altura do assento, distância do solo. Ela é uma moto baixa. Não é uma moto muito alta. Peso. Gente, que legal, velho. Olha só. 167 kg. Não é uma moto pesada. Tanque, achei pequeno. Podia ser mais, tá? Tanque de 12 litros. Aí vai ficar realmente na briga aí com a G310 GS, que tem um tanque de 11. Então, acho que é um pênalti. Acho não. É um pênalti. Tanque de 12 litros pra uma moto dessa. É muito pouco. Pelo menos aí, comparado a uma CG, uma moto de 150 cilindradas que a gente vê aí, com 14 litros de tanque, né? Não podia ter aí, pelo menos, os 14 litros, né? Então, pra mim, é um ponto negativo. Freio dianteiro e traseiro com disco. Não fala aqui se é ABS nos dois canais. Isso não cita aqui. Pneus tubeless, tá? Dianteiro e traseiro. Na frente, 19 polegadas. E a traseira, 17 polegadas. Roda, né? Roda 17, aro 17 e na frente... Na traseira 17 e na frente 19. Legal, né? Lembrando que são roda de... Roda de liga leve. Não é raiada. Pneu tubeless. Tá. Tá, não falo aqui se é ABS nos dois canais, tá? Mas vou deduzir que seja. Tá, não cita aqui. Acho que só faltou isso aí. Só essa pequena ausência de informações. Bom, a gente já olhando aqui o painel, dá pra gente ter uma ideia aí que é um painel mega completo, né? Tem marcador de marcha. Tá aqui o marcador de marcha. RPM aqui em cima. Aqui a gente tem o turn by turn. Provavelmente é o sisteminha que eu falei pra vocês. Ó, pode virar. Aqui deve ser qual o momento de chegar na virada, né? Tipo, deve ser um marcadorzinho. Quando vai chegando perto, é o momento... Deve ser isso, né? Eu imagino... Ah, não. Tem aqui, ó. 290 metros. Ah, não. É aqui, ó. Isso aqui eu não sei que bosta é. Ou então é marcador de combustível. Não, marcador de combustível tá aqui. Ora. Marcador de combustível. Essa josta aqui eu não sei se é a temperatura do motor, enfim. Cara, que legal, velho. Agora é LCD, né? É, tá bom. Vamos lá. Olha, adorei, tá? Adorei. Adorei. Olha que legal o turn by turn. Aqui, ó. A setinha mostrando. Tudo isso compactado num painel só. Isso é que é legal. Diferente da Royal, que é aquele apêndice, né? Aquele troço que sai. Acho feio pra caramba. Pouco... Pouco... Pouco eficiente se você botar um troço fora. Achei muito legal, tá? Gostei. Poxa, se essa moto viesse aqui pro Brasil, ia ser tão legal, sabe? Mas deixa eu contar algumas coisas. Primeiro, como o Rafael, de forma brilhante... Primeiro que ele amarrou a matéria toda. Só faltou essa informação do ABS. Mas tudo bem. Uma coisa que eu achei muito legal, que o Rafael ponderou aqui na matéria, é que seria uma moto mais focada pro mercado asiático. Ele diz aqui, ó. A princípio, um modelo desenvolvido para mercados asiáticos. Por quê, pessoal? E assim, eu preciso explicar isso pra vocês, pra vocês não ficarem... Ah, a moto vai chegar aqui, não chegar, Suzuki, que bosta, não sei o que aí. Gente, existem questões aqui no Brasil que impedem essas motos virem pra cá. E questões que facilitam essas motos circularem ou serem produzidas na Ásia. Primeiro, alguns países asiáticos, eles dão benefício fiscal, incentivo fiscal para motocicletas de até 250 cilindradas. Então, é um tipo de moto, é uma cilindrada muito usada nesses países asiáticos, até 250 cilindradas. Há exemplos daquela Ninja 250 de 4 cilindros, que nunca virá pro Brasil, a não ser por uma importação por fora. Alguém que queira comprar lá e trazer pra cá e pagar o olho da cara. Mas por quê? Porque nesses países existe esse incentivo fiscal pra se vender esse tipo de motocicleta 250 cilindradas. Ok? Então, não fiquem pensando que é... Ah, não veio pro Brasil, o Brasil é uma bosta, quer a JTZ, lá, lá, lá. Ah, a JTZ, a Suzuki do Brasil. Então, é muito importante, como o próprio Rafael Mioto, ele citou aqui na matéria. É um modelo muito focado pro mercado asiático, exatamente pelas facilidades fiscais que alguns países oferecem pra esse tipo de cilindrada. Outra coisa que me surpreendeu muito é que eu achava que esse seria um motor bicilíndrico, tá? Bicilíndrico, arrefecido a água. E eu achava que esse motor, ele seria o mesmo motor Raul Ju embarcado na Inazuma. E nessa mesma motocicleta que o próprio Rafael Mioto citou aqui na matéria, que era a Veistron 250, que foi vendida na Europa, foi vendida aqui na Colômbia, ou ainda é vendida. Ainda é vendida lá no Japão, tá? Essa moto tem, inclusive, o Luciano, do canal Luchi Rider, ele mostrou a Veistron lá no canal dele. Vai lá, canal Luchi Rider, é o Luciano. Ele tá lá no Japão, ele fez, mostrou lá a feira de motocicletas no Japão que ocorreu agora, em março, né? Se não me engano, no final de março. E ele mostrou a Veistron 250. Essa Veistron, que tem motor bicilíndrico, em linha, tá? Motor bicilíndrico, em linha não, desculpa, paralelo, né? Motores bicilíndricos paralelos. E é o mesmo motor da Inazuma 250, e aefecimento a água. E que é um motor já bem defasado, né? Um motor que já tem aí muitos anos, e ainda é vendido, né? Eu acho que aqui na Colômbia ainda é vendida essa moto. Então, eu achava que eles iam pegar esse mesmo motor e colocar nessa Veistron 250. Não! É um motor novo, um motor diferente, tá? É um motor monocilíndrico de 250 cilindradas. Olha que interessante, motor novo. Então, eu fiquei bem, bem surpreso com isso. Então, tá aí. Veistron SX 250. É uma moto aí que, poxa, se viesse para o Brasil, ela seria interessante, mas, se a gente pensar que temos a XRE, ela viria aí com um motor mais forte do que a XRE 300. e mais forte do que a Lander 250. Então, ela teria um espaço aqui no Brasil? Sim, teria. Ainda sim, teria. Tá? Ainda mais sendo uma monocilíndrica. Ela perderia, obviamente, para a G310 GS, que está na mesma faixa de baixa cilindrada, mas tem 34,5 cavalos a G310. Mas ela viria. O problema é que, como falou até o Rafael aí na matéria, a Suzuki do Brasil, ela não tem o foco de trazer motos de baixa cilindrada. Por isso que a JTZ ficou encarregada disso. Então, desde que a JTZ foi criada, que é uma empresa familiar da família Toledo, o João Toledo, que é o representante da Suzuki do Brasil, ele decidiu não mais trazer motos de baixa cilindrada da Suzuki, e sim a JTZ que trouxesse motos de baixa cilindrada. Então, ele desvinculou a Suzuki do Brasil de motos de baixa cilindrada, fazendo com que a JTZ, sim, trouxesse motos Hau Jiu. Mas o que tem a ver o Fufu Cascal, Satio Chico? É que a Hau Jiu fabrica as motos de baixa cilindrada da Suzuki. Sim, é isso. Para quem não sabe, é isso mesmo. A Hau Jiu fabrica as motos da Suzuki de baixa cilindrada. Então, ele desvinculou. Então, para trazer uma moto dessa, ficaria um pouco confuso, porque a política de mercado, tanto da JTZ quanto da JTZ, ia ficar meio doida. Então, como disse aqui o Rafael, não seria muito viável a Suzuki do Brasil trazer essa moto. Esse é o problema. Por isso que o ideal seria a Suzuki Japão tomar aqui a operação e ela mesma trazer as motos. Termos aqui uma subsidiária mesmo da Suzuki Japão e seria a Suzuki do Brasil, não o JTZ. E sim, aí teríamos aí uma maior liberdade de motos vindo para cá sem nenhum tipo de conflito de interesses mercadológicos, que é o que ocorre hoje com a JTZ e a JTZ. Ficou claro para vocês? Então, eu acho que seria uma boa estar uma moto dessa aqui e, obviamente, ela vindo com um preço interessante. Qual seria o preço interessante, Chico? R$ 30 mil, estava lindo, né? Estava lindo. Ia competir com o XRE, porque ela tem mais, tem muito mais equipamento, ela é bem mais interessante do que uma XRE, que já está quase batendo os R$ 30 mil. Se essa moto chegasse a R$ 30 mil, ela ia vender bem. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.